Jim Spritz Records Brasil E a força da dureza não cala o cantor Proibição da emoção que traz aquela verdadeira comunicação Não cala o cantor A matança da pujança dessa nossa esperança da nova razão Não cala o cantor E essa gente negligente, quase sempre indiferente A nossa canção não cala o cantor Recantou a força da dureza não cala o cantor Recantou a força da dureza não cala o cantor Encaminhe quem não sabe ler A conhecer primeiramente a palavra amor Que conduza quem sabe escrever A estudar muito mais sempre Até ser doutor Mas aponte pra quem sabe tudo Que a força da dureza não cala o cantor Recantou Recantou Proibição da emoção que traz aquela verdadeira comunicação Não cala o cantor A matança da pujança dessa nossa esperança da nova razão Não cala o cantor E essa gente negligente, quase sempre indiferente A nossa canção não cala o cantor Recantou Recantou A força da dureza não cala o cantor Recantou Recantou A força da dureza não cala o cantor Não cala o cantor Recantou Recantou A força da dureza não cala o cantor Recantou Fui convidada a visitar o palacete no cadete O ambiente era de fato diferente Fidalguia, burguesia, eram demais Os empregados todos engomados Traziam bandejas, contendo melões e contendo cerejas Os melhores vinhos internacionais Comia assados e caramelados, meio encabulado O recinto era um salão atrapetado Todo mundo a palestrar Lá pelas tantas a dona da casa executou chopã E eu sem ninguém pra comentar Preferi observar No outro dia recebi convite para ir à mangueira Um barraco todo verde e uma roseira na frente da porta para ornamentar Boa comida era feijão e a batida de limão Mas preferida, quanta empolgação Lá pelas tantas ouvi batucada e parte do alto E aquela gente sem ser do asfalto Disse coisa bela, sou de um violão E perguntaram todos os convites Tive preferência, respondi com a máxima veemência Francamente preferi o barracão De mangueira Preferi o barracão De mangueira Preferi o barracão Música Parapaua